Sabe aquele disco de vinil e aquele CD que já está todo riscado e que você não usa mais? Vamos transformar em um relógio de parede? Vem comigo que eu vou te ensinar. Para começar a nossa peça, eu já deixei adiantado o processo de lavar com água e sabão e também utilizei uma esponja da TecBond. Você pode usar qualquer uma das esponjas dessa linha. Então, lavei com água e sabão e esfreguei. O movimento dessa parte mais áspera com o vinil já vai facilitar, vai preparar essa superfície para a gente passar a tinta e o primer. Depois que eu lavei, sequei, eu passo também um paninho com álcool. Feito isso, vamos iniciar. Vou começar pelo primer. O primer para metal, pet e vidro. E aí nós vamos aplicar aqui no vinil. Então, eu vou colocar aqui na minha bandeja e a gente vai espalhar. Inicialmente, eu vou espalhar com um pincel e depois eu venho alisando com o rolinho de espuma. Então, eu venho aqui com um pincel de sedas macias e a gente vai espalhar aqui em toda a base do vinil. O legal desse primer é que ele já tem uma coloração. Por ele ser branco, ele já vai facilitar aqui na próxima camada que a gente vai fazer, que vai ser a tinta. Além de um preparador, ele já vai servir também de um fundo. Ele vai neutralizar a cor original do objeto que a gente tem aqui. Então, eu espalhei com o pincel e agora eu venho aqui com um rolinho de espuma e vou uniformizar. O importante aqui, quando a gente vai trabalhar com um rolinho de espuma, é sempre deixar a mão bem leve. Ó, eu vou só praticamente encostando ele e vou passando. Por quê? Se eu encostar o rolinho e eu arrastar com muita força, ao invés de eu uniformizar o produto, eu vou retirar ele da base aqui do vinil. Então, ó, sempre a mão bem levinha e vou passar aqui, ó, em toda a volta. Essa parte do centro aqui, eu não apliquei porque a gente vai fazer um detalhe. Caso você queira pintar no geral, você aplica em todo o vinil. Finalizei aqui a minha primeira camada de primer. Então, agora, eu vou aguardar por cerca de três horas, mais ou menos, para passar a segunda camada. Então, aqui a gente percebe que ele está bem brilhante, porque ele ainda está molhado. Então, quando ele ficar mais seco, ele vai ficar meio fosco, meio opaco. E aí, passou de três horas, você olha, se ele já estiver bem opaco, já pode aplicar aqui a segunda camada. Para adiantar, eu já trouxe esse aqui preparado com duas camadas, ó. Então, eu passei a primeira camada, aguardei por cerca de três horas, vi que ele já estava seco. Se quiser, você pode também até depositar a mão, né? Se você sentir que ele está meio frio ainda, é porque não secou por completo. Se ele já estiver sequinho, você passa a segunda camada. Da mesma forma, venho com um pincel, aplico em todo o meu vinil e depois eu venho e aliso com o rolinho. E aí, depois dessas duas camadas, para a gente começar a trabalhar com a tinta, eu aconselho a guardar mais horas. Então, sempre faz de um dia para o outro. Você prepara todas as peças que você quer em um dia, deixa ela secando tranquilo, né? O tempo de secagem total. E aí, ela já vai estar bem sequinha, vai facilitar para a gente aplicar a tinta já no próximo processo, né? Que é a tinta. Para isso, eu vou usar a tinta PVA. Escolhi aqui a cor verde menta, mas você pode escolher a cor que mais lhe agradar, né? Porque a gente tem 60 cores dessa tinta PVA. Então, eu vou aplicar aqui, vou colocar em uma bandejinha. E a gente vai espalhar primeiramente com o pincel e depois com o rolinho. Então, eu venho aqui com um pincelzinho de cedas macias e vou aplicar, ó. É super fácil. Desliza muito bem, ó. A gente não tem dificuldade nenhuma para trabalhar com a tinta, ó. Com o próprio pincel, eu já vou aplicando aqui em toda a superfície. Aqui, se você preferir, pode usar também uma esponjinha, tá? Ao invés de passar com o pincel primeiro, pode já ir pintando com a esponjinha. Eu prefiro primeiro depositar toda a tinta com o pincel e depois vir alisando com o rolinho. Mas aí, você pode fazer da forma que você já está acostumada a trabalhar. Olha, a gente pode ver que uma camada só já tem uma cobertura bem bacana, ó. Depois disso, a gente vem com o rolinho para tirar a marca das cerdas do pincel, ó. Apliquei, aí agora eu venho aqui com o meu rolinho. Da mesma forma que a gente aplicou o primer, sem forçar muito, sem pesar muito a mão, ó. De forma bem suave, eu venho aqui com o rolinho e ele vai uniformizando para tirar as marcas da cerdas do pincel. Ó, então eu vou fazer isso aqui em toda a base. Vou passar aqui também na lateral. E agora aqui, nesse caso, no caso da tinta PVA, a gente pode acelerar a secagem, já para trabalhar e fazer os novos passos, tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui o soprador e a gente só vai aplicar e vai secando. Se você não tiver um soprador, você pode utilizar também um secador de cabelo que funciona da mesma forma. Depois de seco, a gente tem esse resultado aqui. O que eu gostei na qualidade dessa tinta PVA é a cobertura. A gente passou uma camada só e a cor já ficou bem uniforme, já cobriu bem, ficou bem legal. Aí agora o próximo passo, a gente vai trabalhar com um stencil, eu vou fazer um detalhe aqui no vinil. Então, eu tenho um stencil aqui, que é de algarismos romanos, mas eu vou usar aqui só as marcações. Então, eu tampei os algarismos com a fita crepe e vou pintar aqui no meu vinil. E aí, para isso, eu vou usar a PVA também, só que aí na cor branca, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar ela um pouquinho aqui na minha bandeja. E vou usar o pincelzinho, o Pituá, para a gente pintar o stencil. E aí, quando a gente vai trabalhar com o stencil, eu molho aqui o meu pincel na tinta e eu tiro o excesso, pode ser em um papel toalha, em um guardanapo ou então um papel higiênico. Deixo o meu pincel só sujinho, tá? E venho aqui, ó, e vou pintando movimentos circulares, ó, bem suave. Aqui, se eu deixar um excesso de tinta grande, ela vai vazar por baixo do stencil e aí vai ficar muito borrado. Então, por isso que a gente vai pintando aos poucos, sempre pegando aqui, ó, a tinta e tirando o excesso, ó. Aí, aqui, você vai falar, ah, e se eu quiser uma cor mais forte, né? Porque assim vai ficar mais suave. Então, o que a gente faz? Ao invés de eu carregar na tinta e colocar aqui direto para ficar mais forte, mas ao mesmo tempo a tinta vai passar por baixo do stencil e vai vazar, a gente faz por camadas. Então, eu venho aqui, ó, na primeira camada e passo bem suave, ó, tá vendo? Aí, se eu quiser um pouquinho mais forte, eu venho uma segunda camada. A gente vai depositando camadas de tinta. Porque se eu colocar o meu pincel aqui muito molhado, ele vai passar por baixo do stencil e vai vazar. Vou fazer na borda toda, ó. Aqui, eu escolhi o branco, mas, como eu disse, a gente tem uma variedade muito grande de cores. Então, você pode também colocar outras cores aqui. Aí, a gente vai levantar o stencil, ó, e já tem aqui todo o resultado. Se eu quisesse uma cor mais forte, aí eu posiciono o stencil de novo e venho com uma segunda camada de tinta, tá? E aí, uma dica, se de repente, ah, o meu stencil correu, ele borrou. Aí, você pode pegar um pincelzinho bem fininho e aí você vem com a tinta inicial, né? Aqui, no caso, que a gente usou na base, a verde. E aí, você vem com o seu pincel e vai, ó, ajustando, vai corrigindo. De repente, se é uma flor, uma borboleta, alguma coisa que tenha um formato muito específico e aí ficou meio tortinho, não tem problema, ó. Dá pra você ver e vai ajustando, ó, com um pincelzinho e vai pintando, ó. Fazendo todo o contorno. Eu vou deixar ele descansando pra secar o stencil, porque depois eu vou aplicar uma camada do verniz acrílico. Então, eu vou deixar ele secando aqui. A gente vai trabalhar agora aqui na parte central do relógio. Pra fazer essa parte do centro, eu peguei aqui, ó, um CD. Pode ser um CD ou um DVD. E aí, eu apliquei aqui duas camadas da tinta PVA branca. Como a gente vai cobrir ele, não é necessário passar o primer. Se eu fosse usar só com a tinta normal, eu passaria o primer, assim como eu fiz no vinil, né? Esperaria secar as duas camadas e passava a tinta. Aqui, a gente vai cobrir com um guardanapo. A gente vai fazer uma decupagem. Então, eu passei só a tinta direta, o PVA, duas camadas. E aí, a gente vai fazer uma decupagem aqui com um guardanapo. Então, a gente tem várias cores, vários modelos, vários temas, né? Você vai escolher o que te agrada mais. E esses guardanapos, eles têm três películas, ó. Ele tem duas películas que são brancas e a película que é a que é a parte impressa, né? Aqui vem o desenho. E aí, a gente retira essas películas brancas e vai trabalhar só com essa daqui, com a desenhadinha. E agora, a gente vai usar aqui, pra fazer a decupagem, a cola pra decupagem. Vou pegar a colinha pra decupagem e vou passar em todo o meu CD ou DVD. E aqui também, essa cola, ela tem uma textura bem leve, ó. Ela é bem fluida. A gente consegue espalhar ela de forma bem fácil. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou passar em um sentido, pra espalhar bem. E aí, pra remover as marcas da série, eu viro e vou passar no outro sentido. Aí, já tenho aqui o meu CD todo com a colinha. Eu venho com o guardanapo e aplico aqui, ó. Aí, eu venho com a mão levemente, só pra assentar o guardanapo. Eu vou pegar aqui, um plástico transparente, que pode ser de embalagem, o que você tiver aí. Vou colocar por cima e vou aproveitar as próprias películas que eu já tirei do guardanapo, ó. E venho suavemente alisando, ó. O plástico serve pra proteger aqui o guardanapo e não rasgar. Ó, então, eu venho aqui e vou alisando, ó. O que que a gente vai fazer agora? Eu venho aqui com uma lixa de unha e vou retirar o excesso do guardanapo que sobrou. Eu posso recortar com a tesoura? Posso, mas com a lixa de unha fica um acabamento mais bonitinho aqui na lateral. Então, eu pego essa parte aqui da lixa de unha, que é a parte mais lisa, né? Menos áspera. E vou passar aqui, ó, em toda a lateral. Aí, agora aqui, eu vou esperar essa cola branca secar e a gente vai passar uma camada de veliz. Então, como eu sei que já secou, quando eu deposito a minha mão aqui, eu sinto que ainda tá um pouco úmido. Eu vou aguardar uma meia hora, mais ou menos, e aí venho aqui. Se eu sentir que já tá sequinho, a gente já pode passar o verniz aqui. Agora que a minha decupagem já tá seca, a gente vai aplicar aqui o verniz. Vou utilizar aqui o verniz acrílico brilhante, mas a gente também tem a opção do fosco. Então, eu vou colocar ele na minha bandejinha e vou aplicar direto com o rolinho de espuma. Então, eu venho com o rolinho aqui, vou espalhar. E vou aplicar aqui, ó. Esse verniz brilhante, ele vai dar uma transparência depois de seco. Então, já apliquei aqui e é só aguardar a secagem. E o mesmo processo, a gente vai fazer aqui, ó, na base do vinil, que a gente já pintou e fez também o estêncil. Então, eu venho aqui com o rolinho de espuma e vou aplicar aqui. E aí, você pode escolher a opção que mais te agrada, o brilhante ou o fosco. Super fácil de espalhar, bem tranquilo, ó. A gente vai passar aqui em toda a base. E aí, depois que secar, ele vai ficar completamente transparente. É importante você espalhar bem, tá? Pra não ficar excesso de produto, ó. Então, eu venho com o rolinho, vou espalhando em toda a superfície. E agora, a gente vai fazer a montagem. Então, eu vou colar aqui, ó, esse CD no centro do meu vinil. Pra isso, eu vou usar a cola T6000. Vou passar ela aqui na parte de trás do meu CD. E vou posicionar aqui. Então, a gente vai ver pelas bolinhas, né, a posição no relógio. Então, aqui vai ser o 12. Eu vou posicionar o meu CD aqui, ó. Alinhado com os números. Se você quiser, também pode colar números de plástico, né? Aí, você vai fazendo de acordo com a sua criatividade. E aí, a gente tem aqui, ó, uma maquininha de relógio. Que eu vou encaixar pela parte de trás do vinil. E a gente vai prender aqui na parte da frente, ó. Encaixei. Vou colocar esses acessórios que já vêm com a maquininha pra prender ela, ó. Os ponteiros nós temos aqui. Três ponteiros. Que é o de horas, o de minutos e o de segundos. Então, primeiro eu coloco o ponteiro das horas. Depois, o de minutos. E aí, eu finalizo com o de segundos. E assim ficou a nossa peça. Se você gostou, já curte, comenta e compartilha. Ative o sininho, que a partir de agora, nós temos muitas aulas com essa linha nova de produtos da TecBold. Se você gostou e quer me seguir, minha rede social é tatinascimento.artesã. Obrigada, um beijo e até a próxima. TecBold.